LUCAS PRODUCER LERVE AMAR AJ LUCAS PRODUCER A SEQUÊNCIA RESPECTADA DO REC Se tu quiser jogar, eu tô querendo Se quiser aliança, eu tô correndo E é pra assinar algum papel Assim não só que fica de fiel Se tu quiser jogar, eu tô querendo Se quiser aliança, eu tô correndo Se é pra assinar algum papel Assim só que fica de fiel Tá usando ele pra me esquecer Uma cópia mó feita de eu ir pro ver LUCAS PRODUCER LUCAS PRODUCER LERVE AMAR LERVE AMAR LERVE AMAR Eu tô querendo Se quiser aliança, eu tô correndo E é pra assinar algum papel Assim não só que fica de fiel Ele, 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 ele A liberdade de medir a ver Veja em Lucas Produção